Nós estamos estudando o capítulo 9 e o capítulo 9 ele fala sobre unidade de medidas, tanto do comprimento como do tempo. Nós estamos então agora corrigindo os exercícios, nós já vimos os conteúdos de comprimento e de tempo e agora concluímos a correção da primeira parte desses exercícios. Vamos agora continuar a correção dos exercícios, vamos corrigir a segunda parte. Nosso próximo exercício então é na página 257, exercício de número 6. Transforme em metros. Observe que aqui você tem que fazer a conversão de uma unidade para outra. Todas elas vão ser convertidas para o metro. Na letra A você tem 2 quilômetros que deve ser convertido para metros. Na letra B você tem 215,3 decímetros que vai ser convertido para metros. Na letra C você tem 0,025 quilômetros que vai ser convertido para metros. Na letra D você tem 13,25 decâmetro que será convertido para metros. E na letra E, 0,325 milímetros que vai ser convertido para metros. Vamos analisar como nós podemos fazer a transformação ou a conversão de uma unidade para outra quando estamos trabalhando com medidas de comprimento. Observe que todas as transformações que vai ser feita devem chegar em metros. A partir da unidade que você tem no sentido quilômetro milímetro você multiplica cada um por 10 e no sentido milímetro para quilômetro você divide por 10. Na letra A você está em quilômetro e vai converter para metro. Então você vai passar do quilômetro uma, duas, três vezes. Você vai ter que multiplicar por 10 três vezes para chegar por metro. Ou como são 3, 10, 10 vezes 10, 100 vezes 10 mil. Então na letra A você vai ter que multiplicar o seu valor por mil e assim vai encontrar a sua resposta em metro. Na letra B nós temos em decímetro que vai ser convertido para metro. Então de decímetro para metro você vai fazer uma divisão por 10. Na letra C você tem quilômetro para metro novamente. Então o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar mais uma vez por 10 três vezes ou simplesmente por mil. Na letra D nós iremos sair do decímetro e chegar no metro. Então você vai multiplicar uma única vez por 10. Na letra E você vai sair do milímetro e vai converter para metro. Então do milímetro para o centímetro, depois por decímetro e depois por metro. Você vai fazer o processo de dividir três vezes ou de dividir por mil. É assim que nós vamos fazer a conversão. Na letra A nós vamos multiplicar dois por mil. Dois vezes zero é zero. Dois vezes zero é zero. Dois vezes zero é zero. Dois vezes um, dois. Então, dois quilômetros corresponde a dois mil metros. Na letra B nós iremos dividir por 10. Nós vamos observar. Duzentos e quinze vírgula três não pode dividir por 10 do jeito que está. Quando você divide um número com vírgula, ou seja, um número decimal, você precisa primeiro igualar as bases. Isso quer dizer que todos os dois números têm que ter a mesma quantidade de casas decimais. O número decimal, ele tem aquele valor que vem antes da vírgula, que é a parte inteira, e aquele valor que vem depois da vírgula, que nós chamamos de parte decimal. Como 10 não tem parte decimal, então eu vou escrever uma vírgula e um zero para ele. Agora tem a mesma quantidade de número após a vírgula. número um nos dois valores. Eu vou dividir na chave. Então, primeiro, você vai desconsiderar agora esse número sem a vírgula. Sem a vírgula, duzentos e quinze vírgula três fica dois mil cento e cinquenta e três. E o número dez vírgula zero fica cem. E agora eu posso dividir. Dois não divide por cem porque é menor. Vinte e um não divide por cem porque é menor. Duzentos e quinze divide por cem. É dois. Dois vezes cem, duzentos. Duzentos e quinze menos duzentos sobra quinze. Eu vou abaixar agora o três. E ele vai ficar com cento e cinquenta. E três dividido por cem, que é um. Um vezes cem é cem. Cento e cinquenta e três menos cem sobra cinquenta e três. Cinquenta e três não divide por cem porque ele é menor. Então, vou ser necessário acrescentar um zero. Um zero que até então não tinha no nosso valor. E eu acrescento também uma vírgula na resposta. Agora nós temos quinhentos e trinta dividido por cem. É cinco. Cinco vezes cem. Quinhentos. Quinhentos e trinta menos quinhentos é trinta. Trinta não divide por cem. Acrescento mais um zero. Trezentos dividido por cem é três. Porque três vezes cem é trezentos. Trezentos menos trezentos é zero. Encontramos a nossa resposta. O número duzentos e quinze vírgula três. Corresponde, decímetro, corresponde a vinte e um vírgula cinquenta e três metros. Na letra C, nós temos que passar zero vírgula zero vinte e cinco para quilômetro, para quilômetro. De quilômetro para metro, aliás. Então, nós vamos multiplicar por mil. Cinco vezes zero, zero. Cinco vezes zero, zero. Cinco vezes zero, zero. Cinco vezes um, cinco. Última casa vazia. Dois vezes zero, zero. Dois vezes zero, zero. Dois vezes zero, zero. Dois vezes um, dois. Última casa vazia. Zero vezes zero, zero. Zero vezes zero, zero. Zero vezes zero, zero. Zero vezes um, zero. Última casa vazia. Quando eu multiplicar o segundo zero, todos os valores também serão zero. Agora, vamos somar. Repete o zero, zero mais zero, zero. Zero mais zero, mais zero, zero. Cinco mais zero, mais zero, mais zero, cinco. Dois mais zero, mais zero, dois. Zero mais zero, zero. Repete o zero. Agora, onde vai ficar a vírgula? A vírgula vai ficar de modo que tenha na resposta a mesma quantidade de casos decimais que tem nos números que nós multiplicamos. Os números que nós multiplicamos tem o zero, o dois e o cinco após a vírgula. Ou seja, três casas decimais. Então, nós vamos escrever a vírgula entre o cinco e o zero. Assim, você também terá cinco números após a vírgula. Ou seja, cinco casas decimais. Logo, a resposta ficou zero, zero, vinte e cinco, vírgula zero, zero, zero. Ou seja, vinte e cinco metros corresponde a zero vírgula zero, vinte e cinco quilômetros. Na letra D, nós temos treze vírgula vinte e cinco decâmetro, que vai ser convertido para metro. Nós já sabemos que temos que multiplicar por dez. Dez vezes treze vírgula vinte e cinco, zero vezes cinco é zero, zero vezes dois é zero também, zero vezes três, zero, e zero vezes um, zero. Última casa vazia, um vezes cinco, cinco, um vezes dois, dois, um vezes três, três, e um vezes um, um. Agora somamos, repete o zero, zero mais cinco, cinco, zero mais dois, dois, zero mais três, três, e repete o um. Eu vou olhar agora nos números que foram multiplicados. Temos o dois e o cinco após a vírgula, ou seja, duas casas decimais. Então, nós vamos escrever a vírgula de uma forma que também fique dois números após ela. Escrevemos entre o dois e o cinco, ficamos com 132,50, ou 132,5 metros, corresponde a 13,25 decâmetro. Agora, na letra E, nós vamos converter de milímetro para metro, dividindo por mil. O primeiro passo é observar que nós temos o número 0,325. Após a vírgula, você tem três valores, que vai ser dividido por mil. Mas então, o que eu vou precisar fazer primeiro? Igualar as bases. Igualar as bases é que todos os dois números que estão sendo divididos têm que ter vírgula e têm que ter a mesma quantidade de valores após a vírgula. Aquele que tem menos, você vai acrescentar zeros a ele até que os dois estejam igualados, até que os dois tenham a mesma quantidade. O 0,325 tem três números após a vírgula. Já o número mil, ele não tem nenhum. Então, você vai acrescentar um zero e três, uma vírgula, aliás, e três zeros após a vírgula. Agora, eles têm a mesma quantidade de valor. Após isso, você vai desconsiderar a vírgula. 0,325 vai ficar 325, que vai ser dividido por mil,000. Tirando a vírgula, você vai ficar com um milhão. Bom, 325 não divide por esse número, porque ele é menor, um milhão. Então, eu vou acrescentar zeros até que ele chegue a três milhões. Acrescento um zero e vou ficar com 3.250. Então, você acrescenta um zero na resposta e uma vírgula. Acrescenta mais um zero, você ficou com 32.500. Então, acrescenta mais um zero na sua resposta. Acrescenta mais um zero, você vai ficar com 325.000. Então, acrescenta mais um zero na resposta. Acrescenta mais um zero, aí você vai ficar com 3.250. E acrescenta mais um zero na resposta. Agora, eu posso fazer a divisão. Multiplico primeiro por 3, teremos então 3 milhões. Subtraindo, vai sobrar 250.000. Bom, nós temos que dividir 25.000, aliás, que vamos dividir. Acrescenta, então, um zero, porque ele é menor do que um milhão. Vamos ficar com 2. Vamos ficar com o número 2 sendo multiplicado. 2 vezes um milhão e dois milhões. Acrescenta, vai sobrar ainda, 5.500.000, que acrescentam zero. E agora, divide por 5. 5 vezes um milhão, 5 milhões. Sobra zero. Eu vou observar que, à medida que você acrescentou 1, 2, 3, 4, 0 ao 325, você acrescentou 1, 2, 3, 4, 4, 0 na resposta. Então, ao converter 0,325 milímetros, você ficou com 0,000325 metros. Concluímos, assim, o nosso exercício de número 6. Nosso próximo exercício é o exercício de número 7, da página 257. O exercício 7, ele diz De acordo com a Bíblia, a arca de Noé tinha 300 cúbicos de comprimento, 50 cúbitos de largura e 30 cúbitos de altura. Considerando que um cúbito equivale a aproximadamente 0,5 metro, Quais eram as dimensões aproximadas da arca de Noé, em metros? Vamos observar que as nossas medidas foi dada em uma unidade chamada cúbitos. Nós estudamos que as unidades de medidas, elas são muito variadas, de região para região e de localidade para localidade. Nesse caso, nós temos uma conversão de uma unidade para outra, Do cúbitos para o metros. E ele falou que um cúbito, ele equivale a 0,5 metros. Então, como foi feita essa conversão? 0,5 é a metade de 1. É o mesmo que pegar uma coisa inteira e dividir ao meio. Ou seja, ao dividir 1 por 2, você tem 0,5 metros. Então, essa conversão é feita a partir da divisão dos valores por 2. Assim, nós temos a nossa resposta. O que nós sabemos? Sabemos que o comprimento vale 300 cúbitos e que preciso converter esse valor para metro. Então, eu vou dividir esse valor por 2. 3 dividido por 2 é 1, porque 1 vezes 2 é 2. 3 menos 2 é 1. 1 não divide por 2, porque ele é menor. Então, você vai descer o 0 e ficará com 10. 10 menos 2 é 5, porque 5 vezes 2 é 10 e 10 menos 10 é 0. Ainda falta dividir o último 0 do 300. 0 dividido por 2 é 2, porque 2 vezes 0 é 0. E ficamos com... Encontramos, então, 150 como sendo o nosso comprimento. 150 metros. A largura, ele disse que é 50. Então, vamos dividir 50 por 2. 5 dividido por 2 é 2, porque 2 vezes 2 é 4. 5 menos 4 é 1. Vou repetir o 0 do 50. Ficaremos com 10 dividido por 2 é 5, porque 5 vezes 2 é 10 e 10 menos 10 é 0. Logo, a largura corresponde a 25 metros. Precisamos encontrar agora a altura. A altura é 30 cúbitos. Vamos dividir 30 por 2. 3 dividido por 2 é 1. Porque 1 vezes 2 é 2. 3 menos 2 é 1. Acrescenta o 0 do 30. 10 dividido por 2 é 5, porque 5 vezes 2 é 10. 10 menos 10 é 0. Logo, a altura é de 15 metros. Assim, nós conseguimos converter as nossas medidas. Logo, as medidas da arca é 150 metros de comprimento, 25 metros de largura e 15 metros de altura. Nosso próximo exercício também é na página agora 264. É o exercício de 262, aliás. É o exercício de número 17. O nosso próximo exercício, o exercício 17, ele diz. Em determinado local, vai ser realizado um evento. O local está aberto e precisa ser fechado para que os penetras não entrem. O terreno tem um formato de... Retangular de 85 metros de comprimento e 28 de largura. Quantos metros de tapume serão necessários para cercar o terreno? Bom, nós sabemos que precisamos cercar o terreno. Ele tem 4 lados. 2 vale 85 metros e 2 vale 28 metros. Então, nós vamos calcular o perímetro de total desse retângulo. Somando 85 mais 85, mais 22, mais 28, mais 28. 85 mais 85 é 170. Mais 28 mais 28 é 56. 170 mais 56 é igual a 226 metros. Ou seja, o comprimento total, o perímetro desse lugar é 226 metros. Esse é o total que nós vamos gastar. Pessoal, concluímos assim o nosso exercício 17. No nosso próximo vídeo, nós continuaremos a correção, a conclusão dos nossos exercícios.